Eu já fiquei com um rapaz e ele tinha verrugas na parte íntima. É normal? Então, isso aqui não é normal. As verrugas genitais, elas são manifestação clínica do HPV, que é uma família de vírus. Existem diversos tipos de HPV, de bonzinhos até tipos que podem causar câncer. Além das verrugas, alguns tipos de HPV podem causar lesões intraepiteliais e essas lesões, no futuro, elas podem se tornar um câncer. O principal fator de risco para o câncer de colo uterino é o HPV. Por isso que as mulheres, normalmente, depois dos 25 anos de idade, elas fazem a colheita do material, fazem o exame papanicolau para ver se tem alguma lesão característica causada pelo HPV. Então, tem que tomar cuidado. É recomendado, quando você tem uma verruga lá embaixo, você removê-la, porque o HPV é transmitido através dessa lesão. Cerca de 80% das pessoas que têm uma vida ativa, se é que você me entende, vão ter contato com o HPV em algum momento da vida. Só que nem todo mundo vai ter verruga, nem todo mundo vai ter lesão no útero. Só que é muito importante, mulheres que já tiveram relação, tem 25 anos ou mais, elas fazerem o papanicolau, que é o exame de rastreio. E mulheres que são imunossuprimidas, a partir do momento que teve a primeira relação, também tem que começar esse rastreio. Esse rastreio, ele vai ser orientado direitinho pelo seu médico, pode ser anual, de 3 em 3 anos, vai depender. Outra coisa, tem a vacina ofertada pelo SUS, então se você é adolescente ou se você tem algum filho adolescente, criança, leva ele lá no posto de saúde para se proteger.